Música Mandar aquele salve também Olha o Pitoclo Que golaço Que golaço Não sei porque parece que já tá Boa bola no Willian Willian, a gente abrazina o Dudu Que golaço Bem aí da família do Sacoate Que isso Quem sabe agora vai a chegada do Real Goiânia A batida Epa Estão passando as informações Informações ali pro Matheus Capitão da equipe do Real Goiânia Com a número 7 ali Com a camisa de número 5 Que eu tinha falado ali Era o Rafael Camisa 5 E do outro lado O Cauã com a número 3 Aqui com a equipe Do Estrela Júnior Nós temos ali Com a camisa de número 1 O Lindomar Com a camisa de número 1 O Lindomar no gol Com a camisa de número 40 Nós temos Carlos Henrique Com a camisa de número 60 O Whindersson Com a camisa de número 66 O André André Rousseles Com a camisa 10 O Victor Hugo Com a camisa 10 O Victor Hugo Conhecido como O Celcinho O Celcinho Camisa 10 O Fernando Costa Com a camisa de número 90 Conhecido como Trator Conhecido como Trator aí O Fernando Com a camisa de número 40 Já falei ali O Whindersson O Whindersson Com a camisa de número 90 Com a camisa de número 77 O professor Vladimir O professor Vladimir Conhecido prata da casa Vladimir E vai rolar a bola aí Vai ficar ali na quadra O Whindersson Trator Celcinho E com a camisa de número 20 Que estava faltando falar É Vixe Vamos Não consegui entender Que 100% o nome Que me foi passado aqui Mas a gente já acerta E o pessoal que estiver Acompanhando a gente aí Confirma para mim os nomes Se está tudo certinho também Viu pessoal A gente não tem compromisso Com o erro aí Vamos ajudando aí Na transmissão E já rola A bola aqui entre Estrela Júnior E Real Goiano Sub-20 Na primeira dividida ali Já sai Melhor Para a equipe do Real Goiano E vem o Cauã Com a bola ali Camisa número 3 Atrás Se quiser tem O Rafael Se joga ali o Matheus Olha o Celcinho Celcinho do outro lado Para o trator A equipe do Estrela Júnior Vem cadenciando Até a batida Do jogador Com a camisa De número 20 Que é o Riago Olha a batida Quase Quase sai o primeiro gol Da equipe do Estrela Júnior Olha o Igor Com a camisa de número 10 Quase o Igor Vai no 1x1 Olha o Celcinho Interceptado novamente Pelo O Rafael Com a camisa de número 5 Pela equipe do Real Goiano Colocou no meio ali Com o Matheus Matheus que é irmão Do Jensen Ali o camisa De número 7 Olha o Igor Igor pisa na bola Levanta a cabeça O jogador Com a camisa de número 10 Do outro lado Com o Cauã Se quiser tem o Matheus Ainda com o Igor Igor e Matheus Fez um 2 Quase quase a batida Do Cauã Olha o Igor Camisa 10 Não foi feliz no chute O Matheus Camisa número 7 Enquanto trabalhava a bola A equipe Do Real Goiano Lindomar 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 joga lá na frente Com o pivô E camisa número 10 Da equipe do Estrela Júnior O Celcinho O Celcinho Que faz muito Muito bem o pivô E que não perdoa Conhecido por fazer Grandes gols E ter grandes atuações Principalmente aqui Nesse ginásio Que vocês estão vendo Olha o Matheus Matheus tentou levar No 1x1 O Whindersson Com a camisa de número 40 Não deixou Ele partir Vem Lindomar Olha o Rafael Ajeitando ali a canedeira Quanto a equipe Do Estrela Júnior Espera um pouquinho Vem Rafael Foi infeliz Novamente no lance Deu o bico Ali pra frente Pra onde o nariz Estava apontado E é lateral Pra equipe Do Estrela Júnior Com o jogador Com a camisa de número 40 O Whindersson Já vai Soltando a bola Ali E segue o jogo Tava pisando Olha o Whindersson 1x1 Com o Calvão Pisou na bola Acabou deixando ela passar E chega um pouco mais forte O Rafael E é lateral Pra equipe Do Estrela Júnior E veio o Celsinho Pra bola Pisou Tentou 1x2 Olha o Whindersson Primeira batida Da equipe do Estrela Júnior Não deu em nada Porque o Lindomar Tá acordado 100% disposto Pro jogo Olha o Trator Trator conhecido Por bater Da onde ele pega Ali Rafael Pocou bem com o Calvão Não dominou O Calvão Lateral Pro Estrela Júnior Mais atrás Olha o Whindersson 1x1 Tentou levar Já foi o Rafael Bateu novamente Chute fraco Pegou mal na bola Olha o Igor Pisando na bola Ali Rabiscando O jogador Do novo plano Igor Camisa 10 Número 3 Número 3 Da equipe Do Real Goiano Sub-20 Passa pelo lado Ali E é tiro de meta Pro Estrela Júnior Lindomar Já coloca a bola Na frente Quando vinha E chegou mais forte O Igor E reversão cobrada Credinei está cobrando Sempre, sempre Essas reversões Tem que ficar Atento E vem o Real Goiano Sub-20 Vinha Vem o Real Goiano Sub-20 Ali E é bola Para a equipe Do Estrela Júnior O Lindomar Que é O goleiro Da equipe Do Estrela Júnior E para a equipe Do Do Real Goiano Sub-20 Quem vai no gol É outra pessoa ali Segue Seguiu o jogo ali O Matheus Com a bola Olha o Whedersson Virou para o Quase Quase sai Primeiro gol Escorrega na quadra E vem o Whedersson Interceptado Vendo o Matheus Olha o Matheus Da na raça O Guiago Desistiu um pouco Um lateral Para a equipe Do Real Goiano Vinha ali O jogador Com a camisa De número 7 Matheus E acabou Sendo interceptada Pelo tator Camisa 90 E olha a batida Quase Quase A batida Do jogador Do Estrela Júnior Com a camisa Número 20 Quando não valia Mais nada Porque a Cleo Pediu para cobrar Novamente E vem novamente A jogada ensaiada Da equipe Do Estrela Júnior Fez um 2 Celsinho Acabou deixando Passar a bola Ali o Celsinho Camisa Número 10 Pela lateral E ficou Para o Rafael Que vai com Todo aquele Pique Para pegar a bola Para cobrar A lateral Para a equipe Do Real Goiano Sub-20 Olha o Matheus Fez o pivô Matheus Chegou batendo O Matheus Ali o Matheus Que é conhecido Por ser um jogador Que sempre Chega firme Sempre Com o pé forte Ali o Matheus Que não perde viagem Viu ele O nosso amigo Alex Que tem essa fama Na redondeza Olha o Rafael Levou no 1 contra 1 O Rafael não desiste Ainda ele Camisa 20 Da equipe do Real Goiano Deu o Trator O Trator tentava Quando Bola desviada Ali no meio Do caminho E está sentindo ainda O Whindersson Camisa de número 40 Para a equipe Do Estrela Júnior Está sentindo a coxa Ali o Whindersson Olha o Igor Igor pisa na bola Pensa o jogo A cabeça pensante Do outro lado Se quiser tem o Cauã No meio Com o Matheus Pesou Chamou a marcação Levou no 1 contra 1 O Cauã Receptado pelo Trator Ainda eles A equipe do Real Goiano Olha o Igor Passou o primeiro Tentou passar o segundo Não Foi bem sucedido Quando é Lateral para a equipe Do Real Goiano É o Willian Vamos agradecer aqui O supermercado Santiago Mais barato da região Chupinguaia e Corumbiária E vem lateral E vem lateral para a equipe Do Estrela Júnior Estamos aqui agora presente Com o nosso amigo Sidney Boa noite Boa noite É isso aí Sidney Sempre fortalecendo aí a transmissão Para ajudar nos comentários aí também E nos agradecimentos aí Os nossos colaboradores que fez Estão fazendo Esse campeonato acontecer No nosso município de Chupinguaia E vem o Celsinho Celsinho pisou na bola Trator Essa é a dupla dinâmica Da equipe Do Estrela Júnior Esses são os homens De confiança Do branco ali É Celsinho E o Trator Com a camisa de número 90 Ali popularmente conhecido O Trator E vinha ali pelo Pelo lado O jogador O Real Goiano Olha o Trator Do outro lado Se quiser tem o Winders Fez um dois Olha o Celsinho Celsinho o Trator Deu Com o Cauã Levanta a cabeça Olha o Igor O Matheus tentou fazer uma graça Ali acaba escorregando Olha o Matheus Tentou levar o primeiro Bola novamente Com o Rafael Que bateu do meio da quadra E até agora Zero a Zero Sidney É Vereador Ronaldo Barbosa Apoio ao esporte De Chupenguaia também Torres materiais Para construção Onde construir o seu sonho Não custa caro É isso aí Vem o Igor Olha o Igor Vinha O Windersson interceptou E o Matheus chegou por trás Ali é falta Será que vem o primeiro Cartão amarelo Do jogo Meu amigo Sidney É isso aí Ótica Zine Há mais de 35 anos De experiência Agora em Chupenguaia Ótica Zine Vindo ali com a camisa De número 60 Para a equipe Do Estrela Júnior O Carlos Miguel Carlos Henrique O melhor E vem a batida direta O Lindomar quase quase Defendeu novamente Duas defesas Sensacional Do jovem jogador Do Real O ano Sub-20 Quase Quase o Estrela Júnior Abre O placar ali Uma batida de falta Do Trator Camisa Ou melhor Do Carlos Camisa de número 60 Ali Que saiu Para a cara E o Celso Ali novamente O Matheus Camisa número 7 Da equipe do Real Goiano E o clima vai ficando Um pouco mais tenso O jogo vai tomando Ares De Mais emoção Nesse meio De primeiro tempo Até o momento O pessoal que está acompanhando A gente Vamos deixando o like Vamos Vamos compartilhando A live Sempre Que ajuda a gente A chegar mais longe O like É de graça Não custa nada E sempre Fortalece Vem a equipe Do Real Goiano Na batida Bateu no Celsinho Ali Interceptado Cauã Pisou Quando vinha ali E reversão Novamente Reversão Cobrada ali Pelo árbitro O pessoal que está acompanhando A gente Vamos tomar cuidado Você que é jogador Que vai participar do evento Tomar cuidado Que a reversão Está sendo sempre 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 cobrada Já foi cobrada ali A lateral para a equipe Do Estrela Júnior Com o Celsinho Olha o Celsinho Colocou nas costas Quase 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 Colocou nas costas Ali do Cauã Quase Sai cara a cara Para o gol E olha ele Uma batida forte Passa pelo lado Colocou na camisa De número 7, Matheus Tenta de primeira, não consegue Uma defesa sensacional do goleirão Da equipe do Estrela Júnior E a bola sobra novamente Ele não perdoa Irmão do Jenson Tem faro de artilheiro Igual o irmão É, não pode vacilar, né? Vacilou, levou É isso aí, 1 para a equipe do Real Goiano Sub-20 Para a piazada do Real Goiano E 0 para o Estrela Júnior Meu amigo Sidney, vem novamente o Real Goiano Olha o bateu, ciscano, bateu, caô Segue o jogo Meu amigo Sidney É, a Estrela Júnior está vacilando muito, hein? Vacilando demais É isso aí, está bobeando a equipe O Estrela Júnior tem que tomar cuidado Nessa saída de bola aí, olha o trator Levou sozinho o Celsinho Ia passando no meio de dois ali O Rafael e O Cauã com a camisa de número 3 Foi parado na falta, grande jogador Literalmente em todos os sentidos Bão de bola o Celsinho Camisa 10 da equipe do Estrela Júnior Ia passando no meio de dois Ia sobrar cara a cara E vem batida de falta Ou jogada ensaiada Para a equipe do Estrela Júnior Meu amigo Vamos agradecendo o Supermercado Santiago Um dos patrocinadores master Desse evento É isso aí, vem a batida Jogada ensaiada no meio Olha a batida Uma pancada forte O jogador com a camisa de número 40 O Inerson não perdoa E foi caixa Forte Buchecha E até o momento Tudo igual Um para cada equipe Olha a bobeada da equipe do Estrela Júnior Ia sobrando a bola ali Cara a cara O Igor E está tudo igual aqui no ginásio Valverdão Um para o Estrela Júnior E um para o Real goleiro no sub-20 Olha o Celsinho cadenciando Deu no meio aqui É agradecer o Supermercado Santiago novamente Falar do César Nosso amigo César Supermercado Santiago em Corumbiara Chupinguai, Corumbiara Grupo Santiago Aqui no Coneçu de Rondônia Olha, falando também da Portal Ferragens Agora em Chupinguai também Há quase um ano aqui a loja Tem atendido aí os pequenos produtores Grandes produtores também Homem do Campo Portal Ferragens Tchau 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 E o técnico entrou no campo O técnico branco está no campo Indignado Tentando segurar os Pessoal Pessoal está aqui Lógico Tá Sem retorno Olha a jogadinha Saída dos meninos Quase, quase Voltou? Não, não Eu acho que está acabando aqui Só um minuto Agora sim É isso aí Agora sim com o áudio 100% Bem melhor Já resolvemos Esse probleminha aqui Está tudo ok Vamos seguir no jogo aqui Um para o Real Goiano Um para o Estrela Júnior E vai entrar agora o jogador com a camisa De número Meia dúzia Da equipe Do Real Goiano O Adrian Jogador aí da casa de Chupinguaia O Adrian Conhecido atleta aí Muito bom Jovem jogador Mas com rodagem E vinha o Rafael Olha o Matheus Chegou com tudo Matheus Pessoal está falando aí A Fabiana Mandar um grande abraço Para a Fabiana Qual o nome do goleiro aí Fabiana Então Fala comigo Pode conversar aí Que Eu já acerto aqui E a gente não tem compromisso Com erro Olha lá A pisada Vinha ali pela Lateral O jogador com a camisa de número 4 Era o Cauã Ali é o Cauã Irmão do Bruninho Ou estou enganado Olha o Matheus Reversão cobrada Novamente Não é Não estou conseguindo ver 100% ali Mas a gente já te dá a certeza Do jogador Do Real Goiano Olha o Trator Trator fez um, dois Ele e Celsinho Olha a batida Lateral novamente Para a equipe Do Estrela Júnior Agradecer o apoio Aqui também Do Eliezer Paraíso Empresário lá De Novo Plano Apoiando o esporte Aqui em Chupenguá É isso aí Um grande abraço Para o nosso amigo Eliezer Lá do Novo Plano Da Agro Paraíso Que está apoiando O torneio O campeonato Que está acontecendo Olha o Trator Se quiser do outro lado Tem o Whindersson O Whindersson já fez um gol hoje Pessoal que está acompanhando Como está o áudio Como está o áudio O Trator do outro lado Camisa 90 Fez no X1 Olha o Whindersson Levanta a cabeça Se quiser tem do outro lado Deu para o Celsinho Celsinho Levanta a cabeça Deu novamente pela ala Direita Cavou na frente Fez o pivô É falta Falta Marcada Em cima do jogador Do Estrela Júnior Enquanto se desvencilhava Ali da marcação Do Cauã Com a camisa de número 3 E cartão Amarelo Foi o Matheus Cartão amarelo Para o Matheus Camisa número 7 Pegou ali o jogador Do Estrela Júnior É o que você está falando Saiada na bola Parada ali Olha o Cauã Passando pelas costas Olha o Adrian Camisa número 6 Jogador aqui de Chupingóia Ele é o Matheus Capitão Levanta a cabeça O Matheus Colocou nas costas Do Whindersson O Adrian Sobrou lateral Para a equipe do Estrela Júnior Lateral para os meninos Do Estrela Júnior Rose Rocha Puxou no meio Cavou lá na frente Para o Celsinho Celsinho fez o pivô Girou para cima No Cauã Olha o Cauã Ainda ele Celsinho ligeiro Bom jogador O Celsinho Olha o Matheus Levanta a bola Correu demais Correu demais No meio do caminho O Matheus já tinha desistido Do lance E acabou Correndo muito A bola ali E vem novamente Do outro lado do Trator O Trator Camisa número 20 Ainda ele o Whindersson Whindersson já fez um gol Pisa na bola Bateu Lateral para a equipe Do Real Goiano Sub-20 Agradecer também Pantaleão Auto Center E também Pantaleão Ferragens E Ferramentas Nossos amigos ali A Elisa E também o Alisson É isso aí Mandar um grande abraço Pessoal da Pantaleão Ferragens Mandar um abraço também Ou melhor Para o pessoal da Portal Ferragens Vem que aqui Dá negócio Mandar um abraço também Para o nosso amigo O vereador Ronaldo Barbosa Que está apoiando o esporte Aqui em Chubinguaia Que está apoiando Essa transmissão Em direto aqui Do ginásio Valverdão Gazin Com muitas ofertas E condições facilitadas Nesse mês de abril É isso aí Enquanto Pedia a parada Ali o pessoal Do Real Goiano Sub-20 Com mais ou menos 15 minutos De jogo Vem a equipe Com mais ou menos 15 minutos De jogo A equipe do Real Goiano Sub-20 Pediu Uma parada técnica E o pessoal Que está acompanhando a gente Como está o áudio Está beleza Está 100% A gente teve um probleminha Mas já Já corrigimos aí Segue o jogo Em notinha O Lindomar É o goleiro do time Mas hoje Quem está É o Fernandinho Ah é o Fernandinho Corrigindo a gente Aqui nos comentários Boa Boa O pessoal Que está acompanhando a gente O Real É o Edilson O Edilson O pessoal Que está acompanhando a gente Obrigado Por acertar Os nomes A gente estava Com um pouquinho de dúvida Mas já acertou agora Edilson Goleirão de azul E o Fernandinho Goleirão Do Estrela Júnior Jogando de vermelho Edilson E Fernandinho E vai para o jogo novamente Vai rolar a bola ali A equipe do Real Goiano Que está com o E Com o Igor Camisa 10 Camisa De Número 6 ali O Adrian Com camisa número 7 Vem o Matheus ali E Com a camisa de número 3 É lateral para a equipe do Real Goiano Camisa número 3 É o Cauã E segue o jogo Olha o tratouco a 90 Remarcando Cauã Cauã e Igor Passou pelas costas Quase Quase Passando pelas costas ali O jogador Adrian Ia saindo cara a cara Com o goleiro interceptado Olha o Igor Com boa bola Falta 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 marcada E cartão amarelo Amarelo Para o Whindersson Camisa de número 40 Uma jogada promissora Do jogador de número 10 O Igor Da equipe do Real Goiano Ia saindo cara a cara Com o goleiro Fernandinho Se não para na falta Era uma grande chance De gol É agradecer também Torres Materiais Para a construção Tom Cafeteria Farmácia Atlântica Os nossos apoiadores Aqui do evento É isso aí E será que vem Jogada ensaiada Para a equipe Real Goiano Sub-20 Vem ali o Cauã Camisa número 3 Para a batida E bateu direto Bateu direto A bola resbalada Ali no Celsinho Camisa 10 E novamente lateral Para o Real Goiano É o Adrian Adrian e Cauã Adrian tentava Uma jogada ali De efeito Passando sozinho Não deu para ninguém No meio Olha o Trator No 1x1 Deu do outro lado Com ele Camisa 20 Quase 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 Segue a jogada ali Mas o Matheus Está em cima Como um pitbull 100% Em cima O Matheus Camisa 7 Quando vinha O Trator Com a camisa de número 90 Interceptada Pelo Cauã Muito bem Agradecer também A ideal materiais Para a construção Em nome da Kênia E toda a equipe Olha o Fernandinho Fernandinho Que colocou na frente Ali com o Trator O Whindersson Deu na ala com o Whindersson Olha o Igor Olho no olho Marcação Olho no olho O Celsinho chamou Para o X1 E bola Para a equipe Do Estrela Júnior Segundo o Cleide Ney Esse X1 Entre Matheus E Celsinho Vai dar o que falar Até o final do jogo E olha ele novamente O Celsinho E bateu E bateu Gol Do Estrela Júnior Foi Foi uma batida forte Do Celsinho Com uma defesa sensacional Do goleiro Do Real Goiano E ela sobra novamente Para ele Com a camisa 40 O Whindersson E ele não perdoa Empurra para dentro ali E dois Para a equipe Do Estrela Júnior Um Para o Real Goiano Meu amigo Sidney É o jogo pega fogo A partir de agora É isso aí Vai tomando Ares de mais e mais emoção O jogo aí Com dois Para o Estrela Júnior E uma bobeada ali Do Real Goiano Que estava melhor na partida E vem novamente Olha o trator Chamou no X1 Tem toda a caneta Ali no Matheus Olha o Matheus Retribuiu a caneta Com a caneta Olha o Whindersson Ainda na marcação Intercepta com o corpo O Adrian Mandar um abraço Para o Henrique Cardoso Ligadinho aqui Na nossa live A Fabiana Ramos Também Ligadinho A Daniela Silva Pessoal curtindo aí A nossa transmissão É isso aí Um abraço Para todo mundo Que está acompanhando A transmissão Mandar um grande Abraço Para cada um de vocês E a bola está rolando aqui Já soltou o Fernandinho Ali na frente Colocou na frente Olha o dois Quase Quase Faz o terceiro gol Para a equipe Do Estrela Júnior Fez dois E quer fazer o terceiro E está em quadro O jogador Com a camisa de número Sessenta e seis O André Rousseles Olha no 1x1 Sobrou com o Cauã Cauã levou no 1x1 Sobrou a batida Para o Igor Quase Quase a bola sobra No pé do Adrian Mais o Fabinho Ali O Fernandinho Melhor Não Perdoa E está reclamando Ali de um toque De mão O Fernandinho Goleiro Da equipe Do Estrela Júnior Mandar um abraço Para a Solange Benda Ela falou Boa noite Sou aqui de Santa Maria Rio Grande do Sul O Gabriel Gamer Também O Breno O pessoal O Giovanni Aicanã Também está por aqui O Pietro Pinheiro Também Carlos Antônio Marcial Almeida Rosiele Rosiele De Oliveira Também Curtindo aqui A nossa live É E o César Romero Veio prestigiar Estava assistindo a live No comecinho E veio prestigiar o evento Presencialmente Está ali na imagem O César Lá no fundo Prestigiando o evento Aqui E vem rolando Novamente A bola para a equipe Do Estrela Júnior Com o Fernandinho Já colocou na frente Ali com ele Olha a jogada de efeito Que faz ali o Celsinho Quase Quase Sai cara a cara Com o gol E olha o Adrian Adrian do outro lado Se quiser tem Com o Cauã Cauã Vem passando Pediu para o time correr Muito forte essa bola Ainda sobrou para o Adrian Um X1 Puxa a camisa Olha a falta Tá Agradecer também Migmotos Antiga Antiga Canopus Do Rodrigo Agora é Migmotos Em nome da Tânia E também do Alexandre Ali da Beatriz Restaurante É isso aí Mandar um abraço Pessoal lá da Migmotos E a equipe Do Real Goiano Sub-20 Já deu as 5 faltas Estão no limite A próxima falta aí É tiro livre Direto E vem Um jogador Com a camisa de número 20 Da equipe Bateu um pouco forte Subiu demais O jogador A batida do jogador Do Estrela Júnior Porque foi Resbalada ali No jogador Do Real Goiano Com a camisa de número 7 Matheus Olha a sua banda agora É o Igor No 2 contra 2 É 2 contra 2 O Igor bateu Quase Quase Faz o segundo gol Da equipe do Real Goiano O Igor Camisa 10 Era 2 contra 2 Foi passando Na diagonal O Adrian Mas o Igor Não quis saber E bateu de bico Internet Internet SSC Telecom Em nome do Magno E toda a equipe Mandar um grande abraço Para o nosso amigo Magno Olha o Trator Trator fez um 2 Pisou na bola Deu novamente no meio Tentou de bico Muito 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 forte A batida ali Ainda segue a bola Com o Real Goiano Falta marcada Para a equipe Do Real Goiano E também Já está no limite Ali das faltas A equipe do Estrela Júnior Viu Muito bem Agradecer também Supermercado Santiago Mais barato Da região Foi inversão Ali Marcou uma puxada Do Cauã No jogador Celsinho Ali O camisa 10 Da equipe do Estrela Júnior E vem agora Um tiro livre Direto Ali para A equipe do Estrela Júnior De que vem Para a batida É o jogador Com a camisa De número 20 Só confirmar O nome aqui Do Meu grande amigo É o Rick É o Rick É o Rick Infelizmente Não está Muito legível O nome do rapaz Aqui É o Souza Com a camisa De número 20 Olha ele A batida Ah Defendeu Bateu no meio O goleirão Defendeu de forma fácil E segue o jogo Na frente Ali tinha O Cauã Se quisesse O Vladimir Veio para o jogo Com a camisa De número 77 Experiente O jogador Vladimir Está na partida Quando Apitava O final Do primeiro tempo O árbitro Cleidney E vai virar A partida E fique Agora Com o meu amigo Sidney É agradecer A rádio Cidade FM 87,9 Também Parceira Apoiando Esse evento E lembrar Que nessa De roxo De roxo E o gol Do Matheus Camisa Número 7 Da equipe Do Real Goiano O Estrela Júnior Que vem Para esse Segundo tempo Com o Trator E o Alec E o André Rosselles O Vladimir E o Celsinho Provavelmente Ali o camisa 10 É o Goiano Que vem Com o Matheus Cauã Adrian E o Igor Nas costas Ali o camisa 10 Da equipe Do Real Goiano Olha o Igor Fazendo a bagunça Ali na frente O Matheus Chegou um pouco Mais firme Quase quase O camisa 10 Novamente Faz uma jogada Que foi feita Olha o Cauã Pisa na bola O Igor Do outro lado Se quiser tem o Matheus Já deu ali No Matheus Olha o Igor O homem que pensa No time Camisa 10 Da equipe Do Real Goiano Quando bateu Ali o Camisa de número 3 O Cauã Não obteve sucesso E era Descanteio Para a equipe Do Real Goiano Ainda Cauã Cauã fez 1-2 Ali atrás Com o Igor Igor levanta a cabeça Pisa na bola Toca com o Cauã Cauã com o Matheus Se quiser Do outro lado Deu no meio Com o Adrian Tentava Foi interceptado Vladimir Vladimir Olha o Vladimir Chegando o André Matheus Pegou por baixo Ali Acabou Isolando Isolando O André Mercado Santiago E vem novamente A equipe Do Estrela Júnior Fez um 2 Tentou Colocar na frente Ali Com o André Não obteve sucesso E lateral De novo Para o Estrela Júnior Mais atrás Ali reclama A árbitra Cleo Ou melhor O Kledney Ali André Colocou na frente Para o Trator Olha ele Adrian Chutou Um pouco mais forte Ali a bola Passa por cima Da tela de proteção Ali Segue o jogo Meu amigo Sidney É torres materiais Para a construção Onde construir O seu sonho Não custa caro Isso aí Olha o Trator Pisando na bola Ele e o Kauan Uma disputa De peso Ali O Trator Pisa Faz a parede E a lateral Hum Que caneta Deu ali O camisa 10 Da equipe Do Real Goiano E tenta brincar Ali atrás E escanteou novamente Para a equipe Do Estrela Júnior Olha o André O André Se quiser no meio Ali tem O jogador Com a camisa De número 21 Tentou uma bola Cruzada ali De forma um pouco Mais alta Ali que não obteve Sucesso E a lateral Para a equipe Do Real Goiano E vem Um até Em reversão Novamente Tem que tomar cuidado Dos jogadores Que a reversão Está sendo cobrada A todo momento Aí Nesse jogo E nos demais Também Meu amigo Sidney Vereador Ronaldo Barbosa Apoiando o esporte De Chupenguaia Também O famoso Ronaldão É isso aí Um abraço Para o Ronaldão Quando viu o Vladimir Ali Com uma batida Forte E inesperada O Vladimir Que chutou um pouco Da frente Ali do meio Da quadra E teve que trabalhar O goleirão Da equipe Do Real Goiano Quando Tentou deixar Passada Ali com o Fernandinho Lateral Para os meninos Do Estrela Júnior Que está na frente Olha o André Faz o gato Ali na frente Da marcação Do Real Goiano Tentou Uma bola Alçada Ali Selfie Sobrou Para o Adrian Quase Quase Sai cara A cara Com o Fernandinho O Adrian Que teria chance De gol Meu amigo Cid Óticas Zini Há mais de 35 anos Em experiência Agora em Chupenguaia Boa Olha o André Fez a defesa Ali o André Olha o Adrian Correndo atrás da bola O Adrian Olha o Matheus Por cima Mas um para a cara A cara Bateu de vico Reclama Que foi puxado O Matheus Camisa Número 7 Ali Era o André Que estava acompanhando Ele Segundo o Clédio Não foi Nada Não foi nada Segue o jogo Olha o trator Fizou na bola O André Passou ali Tentou de vico Bate e rebate Levanta a cabeça Adrian Adrian Soltou com o Matheus Olha o Cauã Matheus Olha o Cauã Cauã tentava a fita Ali quando foi Interceptada Pelo jogador Do Estrela Júnior Olha o Matheus Matheus E Cauã Cauã E Matheus Passou pelas costas O Igor Quando chegou de carrinho Para interceptar O jogador Com a camisa De número 20 Da equipe Do Estrela Júnior E é lateral Cobrando todas as reversões Possíveis de todos os jogos Você atleta aí Que está acompanhando a gente Vamos ficar ligados Nesse lance aí E vem novamente Olha o trator Quase Quase Olha o Matheus Olha o Matheus Olha o Matheus Experiente, quando fez uma jogada De efeito sob o Adrian Foi puxado o jogador Ia sair cara a cara com o goleiro Mas foi puxado pela camisa O jogador Vladimir, meu amigo Sidney É, mandar um abraço pra Kênia Dá ideal materiais para a construção A entrega mais rápida da cidade É isso aí, a Kênia que hoje Entregou uns tijolos pra mim Depois do horário, já ia dar uma hora da tarde O pessoal fez essa forcinha pra gente aí Um grande abraço, viu Kênia Olha o Vladimir, veio o Vladimir na batida Pisou pro Celcinho Fraco demais, Vladimir Brinca demais na frente dos meninos Olha o Real Goiano, quase sobra a bola Com o Cauã Protegeu Esperou o contato, queria falta Vladimir, e ela tira o livre Pra equipe do Estrela Júnior Dois contra um, Matheus salva ali Literalmente o que seria uma chance Clara do segundo O terceiro gol pra equipe do Estrela Júnior Olha o Vladimir, chegou batendo Vladimir que é conhecido Por pegar bem na bola, já fez alguns gols nessa quadra aqui Em diferentes campeonatos Que já rolou e vem Celcinho sozinho Tiro livre pra equipe do Real Goiano Meu amigo Sidney Portal Ferragens Agora em Chupinguaia Vem que aqui dá negócio Vem que dá negócio Portal Ferragens E vem ali também O Kleber O Kleber Jogador da camisa número 9 Kleber que é Pazedor de gol Jogador Número 9 Lá do novo plano Kleber Inteligente Experiente E a esperança De gols aí Pra equipe Do Real Goiano Cinco minutos Se passaram E bola pro Fernandinho E passa o André na frente Olha o 2 É Vladimir Vladimir e André Essa dupla se conhece antigamente Jogaram muito juntos Pelo antigo Federal MEC Olha no meio Se quiser tem o trator Trator sozinho André fez o pivô Olha o Vladimir Aí o gol Fez o 2 Pivô Trator de primeira Tentava de bico ali Uma batida É um pouco infeliz Quando o Kauan Manda subir o Kleber Kleber vai pra frente Que aqui não é seu lugar Olha o Matheus Fez o pivô 1, 2 É Matheus Kauan É Kauan pra Kauan Quase Quase Quando vinha ali Matheus É Kauan pra Kauan Kauan número 3 E número 4 Olha o Kauan Levou no X1 Com 77 Vladimir Não foi feliz Na frente ali Olha o Kleber Reversão novamente Mais uma Reversão marcada Pra Essa Copa Norte TV E Supermercado Santiago A primeira Copa É em Chupinguaia Meu amigo Sidney É a primeira Champions Norte TV Boa A primeira Champions Norte TV Santiago E quando viu o Gustavo ali Não alcançou a bola Mandar um abraço também E agradecer o apoio Da Prefeitura Municipal De Chupinguaia Em nome da Prefeita Sheila Moço Que apoia esse evento Isso aí Entrou o Gustavo Camisa número 11 Jogador ali de novo plano Que foi fazer Um teste Em São Paulo Quando perde a bola ali O Vladimir No um contra um E vem o Acaba perdendo Simbananando com a bola ali O Kauan número 4 E vem novamente o Kauan Qual a número 3 É isso aí mesmo São dois Kauan Um número 4 E o número 3 E os dois Tá no jogo É agradecer também A torres materiais Para a construção Onde construir O seu sonho Não custa caro Torres materiais Para a construção É isso aí Aqui do lado Se quiser Tem o Kleber Sozinho Do outro lado Tem o Kauan Já marcado Pelo Vladimir Quando batia E a bola passa Pela linha de fundo E a professora Cleo ali Fala que resbalou Em um dos atletas Da equipe do Estrela Júnior E vem escanteio Olha a batida Gol 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 Despretencioso de bico Do camisa número 11 O Gustavo Tem estrela Sempre, sempre que pode Deixa sua marca Camisa número 11 Da equipe do Real Goiano Dois pro Real Goiano Dois pro Estrela Estrela Júnior Meu amigo Sidney É, agradeceu Panta Leão Ferragens e ferramentas Atendendo o agricultor E o pequeno agricultor É isso aí O Rafael tá no jogo Entrou novamente agora O Rafael Kleber E o camisa número 11 O Gustavo O homem que fez o gol O Whindersson tá na partida também Olha o Kleber Olha o Kauan Perdeu o domínio da bola Gustavo Rabisco o Gustavo Puxa o jogador E é falta Falta pra equipe Do Estrela Júnior Tem que tomar cuidado O Real Goiano Sub-20 Com essas faltas Porque estouraram As 5 faltas No primeiro tempo E já estão com 3 Aí pro segundo tempo O time do Real Goiano Sub-20 Vem pancada Novamente Pra área E vem a equipe do Real Goiano Com O goleiro Quando vinha com o Kleber Kleber fez o pivô Recebe a falta E não foi nada Segundo o jogador O Celsinho Deu um tranco ali E o professor Falou que não foi nada Quando sai cara a cara Com o goleiro Whindersson Cara a cara Com o goleiro Whindersson Dá um chute de viquinho E passa pelo lado Olha o Gustavo Gustavo na individual Pela ponta Chamou no 1 contra 1 Botou pra correr Quase 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 Gustavo Faz uma jogada De mestre Aqui Nesse lado Do campo Da quadra Perdão Essa disputa Tá pegando fogo Thiago E o Whindersson Esses dois Já saíram Com a risca Já disputaram Muitas partidas Um contra o outro E hoje Não vai ser diferente Tá pegando fogo E você que tá acompanhando A gente aí Vamos deixando o like Olha o Celsinho Camisa número 10 Puxou pro meio Olha a batida Quase Quase Faz o gol Celsinho Com a sua jogada Atípica Puxa pro meio Com a perna direita E bate com a perna esquerda Segue Thiago Novamente Tiro de meta De meta Pro real Goiano Camisa número 5 Olha o Cauã Cauã com o Thiago Do outro lado Thiago Thiago falha demais Ali atrás Olha o Cauã Novamente Thiago É pênalti Pênalti Finalidade máxima Falha O camisa número 5 Da equipe do Real Goiano Falha uma vez E falha duas E a bola sobra Limpa Limpa Pro Celsinho Quando ia bater o Celsinho Camisa número 10 Chega o Thiago Dá o tranco por trás E é pênalti Marca Penalidade A árbitra Cleo Meu amigo Sidney É agradecer Pantaleão Alto Center É isso aí Nossos amigos Do Pantaleão E a penalidade Vem novamente O jogador Com a camisa de número 40 O Whindersson Já fez dois nessa partida Vai vindo pro Head Trick O jogador Com a camisa de número 40 E entra também No jogo Número 13 Ali o nosso grande amigo O John O John Com a camisa de número 13 Na batida de pênalti É um contra um E vem ele E Do Pro Estrela Júnior 3 E Do Três Do Com a camisa de número 40 O Whindersson Quais? Três Pro Estrela Júnior Dois Pro Real Goiano Sub-20 Sidney Rótica Zine Há mais de 35 anos De experiência Agora em Chupenguaia E vem o Gustavo Ali no um contra um Não teve sucesso Sobre o Whindersson E tá Com sangue novo na quadra E tem O John Que cobra a lateral De forma equivocada Ali Tiro de meta E lateral novamente Pra equipe Do Estrela Júnior Quando pediu o tempo Ali O Professor Branco Do Estrela Júnior Que tá conversando ali Com Os seus jogadores Ali no destaque Sita e fala um pouquinho Dos Nossos patrocinadores Pra essa Edição E o pessoal Que tá conversando Com a gente Aí no chat Também Que a gente Tá com tempo Agora Isso A Nete Freitas Direto do Mato Grosso Assistindo Meu filhote Diego A mãe do Diego Assistindo ele Aqui Lá direto Do Mato Grosso Lucilene Lu Também Ligadinha Aqui A Rosilene Rosiele De Oliveira Ela falou Aí Gustavo Deixa o seu Aí Muito bem Agradecer também Os nossos patrocinadores Portal Ferragem Supermercado Santiago Vereador Ronaldo Barbosa Torres Materiais Para Construção Óticas Zine Elezer Paraíso E também Apoio da Prefeitura Municipal De Chupinguaia Em nome da Prefeita Sheila Moço Também agradecer Pantalhão Ferragens E Ferramentas Pantalhão Auto Center Também agradecer Aqui a Ideal Materiais Para Construção Lava Jato Sonograu O antigo Lava Jato Do Cezinha Ali no mesmo local Tá E rola a bola aí Vem o Whindersson Novamente Com a camisa De número 40 Mais um dois Joga na frente Para o Celsinho Celsinho não obteve Sucesso E é lateral Novamente para a equipe Do Estrela Júnior Sem Celsinho E na frente ali Tem o Whindersson Whindersson que já fez Três nesse jogo E até o momento É o grande nome Olha a caneta Que o Whindersson vem dando Quase Quase Sai cara a cara Com o goleiro Olha o John Jogando contra o Patrimônio Botou na frente Para o Gustavo Lateral para a equipe Do Estrela Júnior Sidney Agradeceu Tom Cafeteria E também A Farmácia Atlântica É isso aí O nosso amigo Tom Tomzinho Lava Tom Cafeteria Cafézinho ali Da hora É com o Tom E vem Real Goiano Olha Quase Quase Que o Thiago Faz um gol Antológico Aqui diante Dos nossos olhos Um chute de biquinho Que a bola ia passando Na bochecha Da rede ali Olha o Cauã Chega um pouco Mais forte O Cauã Que é um jogador Lá de novo plano Jovem Mais conhecido Por chegar sempre Mais Mais forte Quando o John Tentava a batida ali Que não obteve sucesso O John Camisa de número 13 E vem novamente A equipe do Estrela Júnior Vinha Porque o Thiago Foi E intercepta o Celsinho Ali Olha o Cauã Cauã com o John O John pisa em cima da bola Faz uma graça Levanta a cabeça Chama para um contra um Eita É falta ali amigo Celsinho acabou chegando Um pouco mais forte Fala que não foi nada ali A professora Cleo Ali Segue o jogo Olha o Gustavo Gustavo no contra um Tentou a chaleira Os meninos do Real Goiano Estão brincando De jogar futebol Aqui na quadra Falta marcada Para a equipe Do Real Goiano Quando o Gustavo Tentou a chaleira Os meninos do Real Goiano Estão brincando E chega um pouco mais forte Ali no John O Whindersson Com a camisa de número 40 E está caído o John Ali meu amigo Sidney Foi forte essa jogada Muito perigoso E ninguém aceita A gracinha né É isso aí Vai brincar Está perdendo Mas está brincando É isso aí O futebol arte Ainda vive nas veias Dos nossos Jovens jogadores Do Real Goiano Sub-20 Mandar um abraço Para o pessoal Do novo plano Que está acompanhando A gente aí E dos demais Destritos Real Goiano Hoje que É a segunda equipe Já jogou no aberto E vem o Gustavo novamente Jogador Muito bom de bola O garoto Gustavo Com a camisa de número 11 Da equipe Do Real Goiano Será que vem jogada ensaiada Ou vai bater direto Gustavão Olha o Gustavo A batida Passa pelo lado Tiro de meta Para a equipe Do Estrela Júnior Olha o Celcinho Ia fazendo pivô ali 100% Olha o Vladimir O Celcinho está na frente O Whindersson Não acreditou Que passava Olha o Gustavo Tentou levar Na individual Ainda o Gustavo Celcinho e Gustavo Celcinho tomou a bola Chegando com tudo O jogador Com a camisa de número 5 Tiago Da equipe Do Real Goiano Quando vai saindo ali agora O Cauã Com a número 4 E entra o Vitório Com uma 16 Jogadores Prata da casa Do novo plano O Vitório Com uma 16 agora Olha o João Tentava de cabeça ali É o Whindersson Colano Olha o Vitório Vai deixando a marcação E o Vitório Parece que foi um pouquinho Perdido em quadra Enquanto o Celcinho Tentava a jogada individual E o João Num contra um O João pisa na bola Deu de bico Sobra para o Thiago Ainda é ele Thiago Bate e rebate Ali vai sobre na bola Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Do Estrela Júnior Tiro de meta Ou escanteio Professor Vamos decidir E é escanteio Mesmo Red Bull Para o Real Goiano Sub-20 Vamos para o jogo Novamente Mais um Tiro livre Para a equipe Do Estrela Júnior O goleiro sai Da quadra ali Com a bola na mão Não, não, não Ou melhor O goleiro Ficou muito, muito, muito Tempo Segurando a bola na mão Passou do prazo ali E é falta Tiro livre ali Indireto para a equipe Do Real Goiano Sub-20 Será que vem empate Pelas mãos Do Gustavo Camisa De número 11 Passada dos meninos Bateu direto Defendeu o goleiro Defesaça Que defesa Que defesa Defendeu o goleiro Defesaça Só acompanhou ali O Fernandinho Mandou correr ali Os jogadores Botou na frente Para o Celso O Celso Faz o pivô E bota o corpo Na frente O Vitória Se escora ali E é lateral Para a equipe Preta e azul O azulão Do novo plano O Real Goiano E olha o John Na passagem Vai entrar ali Dois jogadores Com a camisa De número 7 Vai entrar o Matheus Novamente para o jogo E o Adnan Com a camisa De número Medusa Aí o Estrela Júnior Tiro de meta A equipe Do Real Você está acompanhando A gente aí Vamos deixando O like Vamos compartilhando Olha o Celso Deu na passada Quase 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 Perdeu a oportunidade Celso Reclama que ele tinha Que ter chegado Batendo Um oferecimento Um mostela Plutório Um furo Um furão Olha o Vitória Botou o corpo Na frente Recebe Falta 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 marcada E falta Bem Marcada Vladimir Reclama De uma cotovelada Vitória Reclama De ombro Nas costas E a professora Cleo ali Marca Falta para a equipe Do Real Goiano Sub-20 3 para o Estrela Júnior 2 para o Real Goiano Vitória Tentou jogar ali No meio De dois jogadores Quando tinha Gustavo e Thiago Sozinho Do outro lado Olha o John Ainda o John No x1 Rabisca a bola Deu de calcanhar Passa Olha o Thiago Levou Chega forte A equipe do Real Goiano Chega forte O carrinho Com os dois Pé O John Reversão Reversão novamente Para o Estrela Júnior Mandar um grande Um grande abraço Para o nosso amigo Moisés Cazuza Que está acompanhando Gratidão amigo Um grande abraço Mandar um abraço Para a Fabiana Que está acompanhando Torcedora Do Estrela Júnior E o Vladimir Bate para frente Tiro de meta Para o Real Goiano E vem ele Com a camisa de número 10 O Igor Olha o Igor No x1 Rabiscau Bateu Quase Quase Faz o primeiro gol O Igor Camisa número 10 Que jogo Garoto Quando cobra O escanteio Ali E é Tiro de meta Para a equipe Do Estrela Júnior Botou na frente O Celsinho O Celsinho Vai fazer o pivô Tá ele Mateus Mateus Olha a batida O Celsinho Que defesa Defesaça Confira comigo No replay A defesa Do jogador Do Real Goiano Goleirão Camisa número 12 Pode o Celsinho Novamente Do outro lado O Celsinho Foi mais atrás Com o Vladimir O Vladimir Tentou na levantada Tentou alçar A bola lá para o canto Não obteve sucesso Tá gritando ali Do lado da quadra O Jensen Quando O John reclama Para sair E sai para a entrada Do Cauã Com a camisa de número 3 É isso aí Vamos agradecer também A participação De todas as pessoas Que estão acompanhando A live aí No dia de hoje Que vem ele Para a camisa de número 3 Cauã Tá mandando o Adrian Olha o Adrian Pisa na bola Ainda tenta passar Matheus Levou no contra 1 O Adrian Ainda sobra Escanteio com Vladimir Camisa de número 77 Acaba resbalando na bola E aí escanteio Para a equipe do Real Goiano Olha o Matheus Matheus na pisada Chega todo mundo Do Real Goiano Falta dar uma ensaiada Numa jogadinha Aqui para o Real Goiano Sobra com ele Camisa de número 10 O Igor Igor pisa Fez o livre Olha o Matheus Sentava no meio O Matheus Não obteve sucesso Faltou cobrar muito rápido Ali E acaba Sendo reversão Para a equipe Do Real Goiano E vem Estrela Júnior Reversão novamente Clay Dinei Falou que ia marcar tudo E está marcando Sendo fiel 2 De o início Olha o Igor Igor para Cauã Cauã levanta e falta Falta Reclama e falta Cauã Matheus Olha o Matheus Acabar Correndo demais a bola O Matheus Matheus Bão de bola Matheus Olha o Adrian Tentou levar no 1 contra 1 Matheus passando sozinho no meio Teve oportunidade De tocar no meio Para quem sabe Empatar novamente Olha o Fernandinho Botou no Celsinho Celsinho velocidade Fez o pivô Celsinho Excelente jogador Camisa de número 10 Da equipe Do 1 Quando tenta fazer Uma jogada de efeito A bola foi muito atrás É Igor 2 contra 1 De novo Cauã com a camisa De número 3 É 3 contra 3 Bateu o Cauã Vai sobrar sozinho Para o Celsinho Agora é para matar o jogo É gol Vai sobrar sozinho Para o Celsinho Agora é para matar o jogo É gol Gol Luiz Céa Jr Celsinho Celsinho Camisa número 10 Sobrou sozinho E cara a cara E cara a cara Com o gozo Ele não Perdoa Deu no cantinho E defensável a batida O jogador de número 10 Quando encerra a partida 4 Estrela Jr 2 Para o Real Goiano É isso aí pessoal Está acompanhando a gente Vamos deixando o like Na live aí E agora a próxima partida Uma das mais esperadas Do dia de hoje A primeira Champions Campeões